Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao J.A. Minas, o seu jornal da alterosa, ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. Eu sou a Carolina Saraiva e peço licença para levar hoje até você as principais notícias do dia. Desta terça-feira, 19 de setembro, vamos juntos? E eu começo apresentando a vocês os repórteres das nossas praças que estão com a gente hoje. Denise Guerra, da região centro-oeste, Guto Moreira, do sul de Minas e Carla Barros, da região leste do estado. Mas eu começo acionando ao vivo a repórter Neste Castro. Neste, qual o seu destaque de hoje? Obrigada, Neste, pelas informações. Agora eu vou aos destaques do interior. Começo com Guto Moreira, direto do sul de Minas. Guto, é com você. Em um sítio em Campos Gerais, um idoso de 78 anos espantou três bandidos encapuzados. Um clarão foi visto no céu de Juiz de Fora e o que parecia ser um meteorito, na verdade, era lixo espacial. Após dez anos, polícia conclui desaparecimento de garoto de 12 anos em Itaúna. A polícia civil indiciou um homem que matou e colocou fogo na ex-mulher em Novo Cruzeiro. Obrigada, Carla. Um adolescente esfaqueou um jovem no meio de uma avenida aqui na região metropolitana da capital. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Rangel Faula. Rangel, boa noite pra você. Onde foi esse caso? O que é o caso?